Revio malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo, hoje vamos então aqui mostrar mais uma coleção nova, esta mais recente, eu geralmente não mostro assim, estas coleções tão recentes que não saem por cá, mas esta calhou para mostrar já, portanto consegui até arranjar já umas coisinhas desta coleção, obviamente falar aqui da FIFA 365 2023, portanto é mesmo a última edição que saiu, saiu sei lá, cerca de 2, 3 meses ou algo assim, mas pronto, temos então aqui uma coleção muito bonita mesmo, considerada por muitos como uma coleção mais bonita que a Panini faz, temos então aqui uma coleção que abrange os melhores clubes europeus, temos aqui por exemplo, logo em destaque Rafael Leão, Robert Lewandowski, Haaland, Karim Benzema, Kylian Mbappé e por fim Leroy Sané, portanto aqui os melhores clubes, tipicamente os melhores clubes, mas só mais naturalmente da Europa, que é onde estão realmente os melhores clubes, claro, mas pronto, vamos lá então ver como é esta coleçãozinha, portanto temos então aqui para começar aqui uma introdução com os Contents, o índice, que tem todas as equipas, muitas equipas como podem ver, muitas mesmo, por acaso, geralmente a Panini faz sempre por aí nos 20 e tais equipas, acho que até houve uma edição, uma ou duas edições que já teve só 18 ou algo assim, mas agora já tem mais, espero que puderam encontrar aqui algumas, sei lá, asiáticas ou algo assim, mas assim à primeira vista parece-me que não, mais uma vez é a Europa, um bocadinho, talvez da América do Sul, claro, uma ou outra se calhar africana ou ali da América do Norte, mas pronto, para começar também aqui, três cromos, estes cromos são grandes, são sempre cromos do tamanho, acho que até do tamanho de uma carta, que estava a ver se encontrava aqui uma carta, é sim, como podem ver, é o tamanho de uma carta mesmo, portanto estes são os cromos maiores que a Panini faz, e são geralmente também os cromos de melhor qualidade, depois, isto aqui, não interessa nada, temos agora aqui Golden My Team, My Golden Team, aliás, quando põem estas coisas assim dá para ver de várias formas, My Golden Team 2023, portanto vocês, pelos vistos, podem colar aqui a vossa equipa favorita, aqui e aqui também, serão aqui, se calhar serão os cromos que vocês não quiserem na vossa equipa, portanto podem colar todos eles, acho que haverá espaço, até ter aqui os jogadores que podemos escolher, obviamente não podemos escolher qualquer um, não é? Temos então aqui, já agora ver aqui portugueses, estava aí o Rubem Dias, não é? É o DIA, pelo acrónimo, depois deixem-me a ver, aqui deste lado acho que já não há mais nada, aqui tem que estar o Cristiano Ronaldo, sem dúvida alguma, ainda no Manchester, já sabem que esta coleção foi, quando foi feita, eu ainda estava no Manchester United, Son Hongmin, Robert Lewandowski, Karim Benzema, União Messi, Rafael Leão, também aqui presente, portanto temos três portugueses, se não me engano, sim, o Pogba aqui, este fetiche que esta Panini tem com o Pogba, e é tops, acho eu também, enfim, como se fosse um jogador bom, mas como podem ver é muito, muito irregular, muito inconstante, não tem grande cabecinha, aqui mexe, é, acho que só temos aqui três portugueses, se não me engano, mas pronto, ok, vamos lá então continuar, temos então aqui Golden World of Football, portanto temos aqui os símbolos, por exemplo, está aqui o clube bruxo, quem diria, não é? Mas acho que até faz algum sentido, tem feito uma excelente campanha, espero eu terminada pelo Benfica, porque neste momento que eu estou a fazer ainda falta a segunda mão, tudo indica que sim, que vai ser mesmo terminada pelo Benfica, mas pronto, muito, muito fixe, em termos de, é verdade, clubes portugueses, infelizmente só temos aqui um clube português, o que já não é mau, considerando que tivemos edições da 3x5, nem sequer tivemos qualquer clube português, o que é altamente estúpido, considerando que ainda somos a sexta melhor liga, não é? Da Europa, ou algo assim, mas pronto, está aqui o Porto, como podem ver, portanto não há Benfica, não há Sporting, eu sei que na coleção de cartas, curiosamente, e digo curiosamente, e com alguma surpresa minha, que sou Sportingista, na coleção de cartas está o Sporting, portanto o Benfica não aparece em lado nenhum, já sei, muito benficistas que vejam isto podem dizer logo que é injusto, que não faz sentido, e algo assim, mas relembrar mal que a Panini não escolhe porque lhes apetece, é pelas negociações que fazem, pelas licenças, e naturalmente se o Porto conseguiram chegar a acordo com o Porto, nas cartas conseguiram chegar a acordo com o Sporting, é porque se não aconteceu alguma coisa com o Benfica, é porque não chegaram a acordo. São simples quanto isso, não estou dizendo que a culpa é do Benfica, tipicamente, enfim, é como se diz, para lançar o tanque são precisos dois, e por isso se o Benfica não aceitou, a Panini também não aceitou, se calhar, contra a proposta do Benfica, algo assim. Portanto, isto eu estou aqui a especular, mas é para tentarem perceber que isto não é trigo em farinha-ampar, como se costuma dizer, não é coisas feitas logo assim, como quisermos. Mas pronto, só para dizer então, mas como podem ver, muitos, muitos clubes, só que deste lado temos 12, e aqui temos 14, se não me engano, não é? Portanto, temos mais 2, exato, 14, sim, 14, portanto, 26 clubes, nada mal, nada mal, e variados, como podem ver, já que está a Donetsk aqui, mais Watlers, isto deve ser clube mexicano, não é? Penso eu, parece-me ser clube mexicano. Vamos lá, então, continuar, agora sim, passamos então para as equipas, como podem ver, uma boa variedade aqui de cromos, temos obviamente os cromos, por isso é que os cromos também são grandes, porquê? Porque depois há aquela hipótese de poder dividir até em cromos triplos, neste caso, cada cromo, por isso é que tem aqui 7A, 7B, 7C, quer dizer então que há um cromo que depois vai ser dividido em 3 aqui para covar. É um bocado mais chato depois para covar, porque obriga, lá está, 3 vezes mais o esforço de covar bem, porque eu gosto de covar bem, mas obviamente que depois aqui, com os cromos covados, acho que fica uma caderneta impecável. Depois tem aqui, por exemplo, Club Identity, será, isto geralmente são celebrações ou algo assim. Depois, Second Skin, geralmente isto tem a ver com os equipamentos. Aqui devem ser os dois equipamentos, digo eu, deve ser o principal e o alternativo. Aqui, obviamente, emblema e depois jogadores, cada cromo terá dois jogadores, como podem ver, 3A, 3B. Aqui, por exemplo, destaque para o One to Watch do Franco Armani, que já fez 200 jogos pelo River Plate. Geralmente os One to Watch são jogadores promissores, o Franco Armani não considera um jogador promissor. É já, digamos, um destaque do River Plate, mas não me parece seja isso. Mas pronto, a Panini escolheu assim. Mas pronto, temos até um, isto deverão ser para aí 10, geralmente é 10, não sei porquê, tem que ser para a ideia que são 10 e se calhar até podemos contar. 1, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exato, 10. Vejam bem. E 3 cromos triples, portanto 16, se não me engano 16 cromos para cada equipa. Continuando, Clube Bruges está por ordem alfabética, portanto Clube Bruges, vamos agora passar mais rapidamente. Claro, Atlético Mineiro, com destaque aqui para o UB, que não sei se conseguem ver bem, mas penso que sim. Aí está ele. UB, que 50 golvos em menos de 100 jogos pelo Atlético Mineiro. A gente sabe que o UB sempre foi aquela bestinha, não é? Bestinha no bom sentido, porque realmente o homem joga muito mesmo. Teve ali algumas coisas erradas, depois de ser do Porto, digo eu, mas mesmo assim, como podem ver, eu ainda continuo a dar cartas. E vejam bem, só vejam bem só o Porto. Esta perna aqui do UB, que Fónix, que bestinha mesmo. Mas pronto, continuando, Chelsea, One to Watch, Jorginho, espetáculo, as voltas que o mundo dá. Enfim, vamos continuar. Temos até o Liverpool, Firmino, isto é muito estranho, porque eu entendo, porque eles gostam de, pelos vistos, os One to Watch aqui agora, para a Panini, são os jogadores que conseguiram atingir determinadas marcas. mas, epá, não sei, parece-me que não faz muito sentido colocar aqui o Firmino como One to Watch. Depois, Manchester City, Haaland, sem dúvida alguma, tinha de ser. Obviamente que há outros jogadores, Kevin De Bruyne também, e algo assim, mas, obviamente, o grande destaque nesta época tem sido Haaland aqui para o City. Já esteve mais destacado, não é? Começou a marcar muitos, muitos, muitos golvos, agora vai marcando e, obviamente, que vai chegar a grandes marcas, talvez ali nos patamares de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, não é? Mas, vamos ver, não é? Está no início, ainda tem uma carreira longa pela frente, esperemos nós, para ver, então, se consegue bater aqueles dois monstros que agora já estão no ocaso da sua carreira, mas pronto. Manchester United, do David De Gea, o One to Watch, até concordo, acho que salva muito. Às vezes faz ali umas falhazinhas, mas, qual é o guarda-redes que não faz? Temos, então, Harry Kane, Tottenham, sem dúvida. Temos Atlético-Madrid, Antoine Griezmann, pode ser. Barcelona, Lewandowski, também aceito. Obviamente, Benzema, Real Madrid, sim, senhora. Temos, então, Dani Parejo, Villarreal, pode ser também, não acompanho muito o Villarreal, mas sei que o Dani Parejo joga muito. Dimitri Paet, toda a gente se lembra dele, obviamente, pela falta que fez sobre o Ronaldo, que editou o final do jogo do Ronaldo na final do Euro 2016. Enfim, acho que a malta nunca se vai esquecer, mas, não obstante, continua a ser um grande jogador. Aqui, Marcelo, é claro. E depois temos aqui a publicidade, continuando. PSG, o One to Watch, pedimos escolher até antes, não é? No One to Watch, a Panini escolheu até um Karim Benzema. Penso que sim, apesar de o Lionel Messi não relembrar que esta coleção foi feita ainda antes do Mundial. Portanto, o Messi, se calhar se fosse hoje em dia, escolheria o Messi. Mas, como ainda foi antes, obviamente o Karim Benzema estaria em melhor forma. Mas, pronto, continuando, temos até um Bayern de Munique, Thomas Müller, é assim, claro, depois da saída do Lewandowski, Frankfurt, Camada, não de grande memória para os jogadores, para o Sporting, depois da... Para mim, obviamente, como Sportingista, e sendo-se que era a parcial, depois daquela treta que houve no final, daquele penalti, como é que conseguiu, naturalmente, formar uma falta ofensiva numa falta defensiva, que deu o penalti, enfim. Depois, temos, então, aqui a Olimpiakos, da Grécia. Portanto, como podem ver, dois clubes gregos, até vejam bem. A Grécia tem direito a dois clubes. O Portugal tem apenas um. E já teve nenhum. Portanto, é o que eu digo. As negociações não devem ser nada fáceis. E a Panini? Eu acho que a Panini também tem que começar a perceber que os clubes portugueses não são o Portugal de anos 80s, 90s, e algo assim, que éramos considerados pequeninos, não é? Que era, de vez em quando, porque ganhámos, às vezes, uma Liga dos Campeões, assim, por cada, sei lá, 20 anos. Não, já não somos assim, Panini. Portanto, vocês também têm que começar a pensar que os clubes portugueses também têm o seu grande valor, como é óbvio. E já sabem que não podem tratar como se fosse, por exemplo, clubes gregos. Não desprezando os clubes gregos, mas, naturalmente, estamos num patamar superior. Continuando, temos, então, aqui Inter Milão, com o Brozovic, temos o Juventus Valvic, temos, então, Assem Milão, escolher o Giroud, apesar de estar ali o Rafael Leão em destaque, não é? Tudo bem. Temos, então, a S Roma. Olha, até está a Roma aqui. Pena não ter aqui o cromo treinador, não é? Se não tínhamos aqui um cromo do Mourinho. Mas temos, por exemplo, o Patrício, de certeza absoluta que está aqui. Matich, por exemplo, também deve estar. Dibala, não é? Não sei se o Dibala, Dibala já foi. Não, mas o Dibala ainda vem no mercado de verão, sim. Portanto, com certeza, tem que estar aqui. Enfim, continuando. Temos, então, Atlas, cá está, Clube Mexicano, até diz aqui, para eu não me enganar, México, Anderson de Santa Maria, o Anto Watch. Muito bem. Temos, então, aqui o Anto Watch, do Leia Axel Tadic. Temos, então, cá está, finalmente. Chegámos, então, aqui ao Porto. Enfim, também não há muito a falar. Escolheram o Meditaremi, sem dúvida alguma, continua a ser, digo eu, o destaque da equipa. Ele e, talvez, o Otávio, não é? Como é óbvio. Mas, pronto, cá está. 50 golpes pelo Porto, por acaso, não dizem quantos jogos, mas não foram assim tantos também. Terminamos por aqui. Agora passamos para categorias especiais. Outra coisa muito fixe nesta coleção da FIFA 3X5. Temos, então, aqui FIFA Women's World Cup Australia, New Zealand, blá blá blá. Ok, isto, isto, porque é que eu agora vou falar um bocadinho disto? Porque as nossas meninas vão lá estar pela primeira vez. Espero que tenham visto. Foi, ali, um bocadinho mais complicado do que era previsto, porque, considerando que nós somos muito melhores que os camarões, mas as meninas fizeram o seu trabalhinho, mesmo que seja, ali no final, com um penalti, que, obviamente, foi mesmo um penalti, sem dúvida alguma. Vimos ter despachado o jogo muito mais cedo. Mas, pronto, as nossas meninas vão lá estar. Agora, não esperem é que faça muita coisa, não é? Não querendo, naturalmente, desprezar o valor das nossas meninas, mas, considerando tudo o resto que vai lá estar, principalmente, ficámos no grupo de quem? Das campeãs. Das bicampeãs europeias que podiam ter sido tricampeãs, porque perderam aqui a rasca com o Japão. E são... Não sei se hoje em dia serão a melhor equipa. Não tenho acompanhado o futebol feminino, não é? Mas, sem dúvida alguma, os Estados Unidos muito, muito forte. Calhámos no grupo dos Estados Unidos, calhámos no grupo da Holanda, que nos deu 5 no último europeu. E, depois, aquele jogo que eu acho que podemos ganhar, que é... Acho que é o Vietnam ou algo assim. É pá, sério. Desculpem lá, mas esse é para ganhar. Os outros dois, pronto. Enfim, é o que puder ser. Agora, esse é para ganhar. Mas, uma coisa que eu também gostaria de pedir-vos, malta, é vocês começarem a chegar a Panini. Começarem a massacrar a Panini com mails a perguntar se vão lançar cá a coleção do Mundial Feminino. Porque eu acho que elas merecem. Obviamente, não terá nem de longe nem de perto as vendas do Mundial Masculino. Se tiver um centésimo das vendas do Mundial Masculino, já é muito bom. Mas, era uma aposta e acho que seria muito bom para termos até agora que o Futebol Feminino seria mais conhecido, não é? Por exemplo, o Canal 11. Vocês acompanham o Canal 11. Vocês verão que o Canal 11 transmite muita coisa do Futebol Feminino. Mas, pronto, continuando. O Mundial Feminino, malta, é ter atenção. Vai ser agora, acho que é em Junho. Portanto, é terem atenção para ver se, por acaso, a Panini pode lançar por cá a coleção. Duvido muito, apesar de eu dizer para vocês massacrarem a Panini como eles, mas acho que eles não vão nessa. Não vão nessa. Infelizmente, cá agora o que é que lançam? Mundiais, europeus e a coleção de cromos da Liga Portuguesa. Já nem temos direito a uma coleção de cartas. Nada, nada. Não temos nada de cartas de futebol. Enfim, é ridículo. Só o Topse é que aposta. A Panini não aposta nada. Mesmo muito mal nesse aspecto. Continuando. Mundial 2021. Que isto ocorreu? Pois, exato. Deve ter ganho o Chelsea, que lá está, que foi o campeão europeu na altura, em 2020. 2020, não é? É 2021. 2021, não ganhou o Real Madrid. Exato. E agora já me estou confundindo. Não interessa. Continuando. Pois tem aqui todos os que ganharam até agora, claro. Enfim, pois aqui os clubes, um cromo pequenino. Portanto, isto deverá ser, cá está, 28A, 28B, um cromo dividido em dois. E depois temos mais outras coisas. A Panini aqui gosta. Eu, pelo menos, já falo qualquer coisinha, mas como podem ver, não é muito. É só aqui, por exemplo, dois cromitos para o Mundial Feminino de Sub-17. Ok, em 2022, que ganhou a Espanha. Ok, interessante, interessante. A Espanha, pelos vistos, pode ter ali umas boas promessas. A Espanha já é uma excelente equipa, sem dúvida alguma, feminina. Aliás, uma coisa que agora me lembrei, continuando a falar de futebol feminino, foi lançada, mesmo na Espanha, é a coleção da Liga Feminina Espanhola. Vejam bem. Panini, da Liga Feminina Espanhola. Por isso é que eu digo, até a Espanha, nesse aspecto, são mesmo, como é que eu ia dizer, conhos, conhos. Por quê? Porque para eles apostam em tudo e mais alguma coisa. Mas como nós estamos dependentes da Espanha, não apostam quase nada. É pá, essas coisas a mim é que me irritam. Por que é que nós temos de estar dependentes da Espanha? Enfim, aqui depois, Mundial Masqueiro para o 2023. Portanto, isto deve ser apenas o logotipo, porque ainda vai ocorrer, como é óbvio. Temos aqui mais um Mundial Feminino, de Sub-20, qualquer um na Costa Rica, em 2022. Novamente ganho pela Espanha. Ok, as espanholas estão em força. Mundial Sub-20, Sub-17, atenção, atenção, por isso é que eles fizeram uma coleção. Eu acho que eles começam a ver que o Futebol Feminino na Espanha está a dar muitas cartas. E depois, novamente, Mundial Masculino, 2023, Sub-20, também apenas deve ser o logotipo. E pronto, ficamos então por aqui. Enfim, não há mais nada, pois isto ainda por cima, esta é a verdade caderneta francesa, que foi onde eu arranjei, da França. Mas pronto, agora, obviamente o que é que vamos ver? Cromos, claro, sem dúvida. Como isto acho que são apenas 5 cromos, hoje vai ser assim um bocadinho melhor. Vamos fazer então aqui 5 saquetas para, aliás, 10 saquetas, quer dizer, não sei, 10 saquetas, não é que eu não queira mostrar as 10, mas se calhar, está bem, está bem, bora lá, vamos ver se eu vir que se calhar começa a ser muito, mas acho que não. Bora lá. Temos até um, para começar, como podem ver, vamos primeiro analisar, claro, aqui o design, simples, muito, muito simples, a Panini, sem dúvida, não há cá rebordos verdes florescentes, nem aquelas cores berrantes que às vezes a Panini faz, não, coisas simples, bonitas, a fonte, não é má, é fixe, gosto desta parte aqui, está fixe também, está fixe, está fixe, pronto, simples, epá, às vezes o mais simples é o melhor, não é, não andamos cá aqui com evaborações, como aconteceu no Mundial, que aquilo foi uma treta, enfim, temos então também aqui o primeiro cromo brilhante, douradinho, muito fixe, muito fixe, e como eu digo a qualidade é boa, não sei, parece mais vezes um bocadinho mais fino desta vez, mas a qualidade do cromo é muito boa, muito boa mesmo, temos então aqui Sudakov, Sikani, Traoré, jogadores então do Shakhtar Donetsk, e mais um, mais um cromo triplo, não sei como é que é de raridade, se os brilhantes são complicados ou não, enfim, bem malta, tive aqui uma pequena urgência para fazer, tanto que até tive que adiar este resto de vídeo para o próximo dia, enfim, mas pronto, não interessa nada, também estava a continuar a abrir esta saqueta, se não me engano estávamos a acabar aqui a falar dos ráceos, não era, por causa do, de se estes cromos podem ser mais difíceis ou não, isto às vezes varia, a Panini às vezes pode fazer numa edição, outras vezes pode não fazer, mas enfim, não interessa muito, portanto, já tínhamos visto estes três, vamos então continuar, agora com tudo cromos normais, temos então aqui o Danilo, o ex-jogador do Porto, temos aqui Matias de Siglio, e por fim, temos então Nicoló Barella e Brozovic Inter-Milão, vamos lá então continuar, agora cá está agora aqui do Ajax, Edson Alvarez com Bergweiss, temos então Rodrigo e Vinícius Júnior, os dois brasileiros, logo aqui no mesmo cromo, temos mais um do Real Madrid, Edrim Littão com Fernand Mandir, uma coisa que se calhar dá para notar, é que quando é, por exemplo, defesa aqui fica a vermelho, quando é avançado fica a verde, e quando é Meikam fica a laranja, são as típicas cores da Panini, a Topse varia um bocadinho nesse aspecto, tem outras cores, temos então a Sérbia e também o Bastoni, Inter-Milão, e da Juventus o Rabio e o Queza, muito bem, portanto aqui os italianos em força nestas duas primeiras chiquetas, aqui, como podem ver, não tivemos qualquer cromo especial, uba, 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 olhem este crominho, este crominho, sim senhor, e o Nel Messi com o Neymar Júnior, o Mbappé acho que está com aquele puto, agora maravilha, que anda há 16 anos, agora não lembro do nome dele, o Ekitique, é uma coisa assim, já não sei, olha, olha, é verdade, emblema, já me estava a esquecer, depois de vermos obviamente na cadraneta, os emblemas gigantes, que é isto que eu gosto, acho que este tem direito a ser um cromo inteiro, muito, muito fixe, emblema espetáculo, dos emblemas mais bonitos que eu já vi, Panini continua, como viram, aqui a utilizar os cromos dourados, como utilizou no Mundial, está muito fixe, muito fixe, depois tem aqui embaixo, eu presumo que isto seja, às vezes que foi campeão nacional, neste caso, 39 vezes campeão nacional na Ucrânia, e um deve ser um título internacional, agora qual será, não sei, temos que ver o tutorial do Shakhtar, vamos pôr aqui, claro, depois temos então aqui, Ben Davis com o Emerson Royal, Tottenham, Tottenham, aqui uma estreia, acho eu, acho que o Tottenham nunca esteve, nestas coleções da 365, temos o Douglas Augusto com o LK Dury, cá está, do PAOC, sim senhor, é verdade, eu não falei na cadraneta, mas há bocado passou-me, vocês se calhar repararam, estava lá em destaque com o Vieirinha, é verdade, nem tinha reparado, estava a falar dos clubes gregos, em comparação com os clubes portugueses, e isso, as licenças, e isso, mas estava lá o Vieirinha, temos então aqui, Mateus Cunha e Antoine Griezmann, do, vou pôr aqui este, claro, também já agora, dos grandes jogadores, este aqui agora, ilusionadíssimo, não é, já vai falhar o resto da época, este, também acho que, é o que eu digo, acho que gastou as pilhas todas no Mundial, fez o Mundial da vida dele, como é óbvio, tinha de ser, mas a partir de agora, enfim, é óbvio, já foram embora para casa, enfim, temos então aqui, olha, muito fixe, muito fixe, este tipo de chroma sim, aqui o design, está porreiríssimo, como podem ver, é o equipamento principal, o equipamento, que ele chama o equipamento caseiro, não é, e o equipamento alternativo, que ele chama o equipamento para, como visitante, mas tudo bem, está fixe, está muito fixe, muito fixe mesmo, isto era, digam-me se isto não era tão fixe, temos também na Liga Portuguesa, acho que ficaria muito bom mesmo, muito bom, depois temos então aqui, aí é bem, eu era este nome, Mikhailichenko, não é assim tão difícil, tem muita letra, Mikhailichenko, e o Lucas Taylor, aqui do Shakhtar, temos então aqui, Kotarsky com Zivkov do Paok, dois guarda-redes, temos então, Rordialbi com D, Barcelona, e por fim, Ed Ayrte, ah, exato, Ortega, é o Atlas com o Aldo Rocha, o representante do continente norte-americano, vamos lá, mais um equipamento, equipamento então aqui do Villarreal, muito bem, aqui obviamente o equipamento para casa, equipamento para fora, para o visitante, temos então aqui Manchester United, Rashford Sancho, relembrar, vai aparecer aqui Cristiano Ronaldo também, ah, de calhar, digo eu, espero, não é, temos então Bentancur e Tottenham, e vêm aí dois especiais, dois triplos, temos então aqui, que são cromos em ação, aqui do Atlas, Aldo Rocha, Marquez e Isaldivar, ok, e por fim, aqui do, Paoques, será Paoques, não, e Frankfurt, cá está, Lucas Alário, Borré e Colomuane, Frankfurt também deve ser uma estreia aqui, digo eu, vamos pôr para aqui também este, já tinha gosto, mas já agora, pôr aqui então os triplos, curioso que agora, até agora os triplos que vieram, vieram sempre dois em cada saqueta, ou não vem nada, olá, temos então aqui, e o símbolo da FIFA, não é, muito bem, é só dizer FIFA, claro está, portanto, isto é o número 1, não é o número 3, o número 1 e 2, era aquelas de, deve ser, sei lá, qualquer coisa, deve ver com isso, se calhar é este logotipo da FIFA 365, não é, digo eu, muito bem, temos então, olha cá está, Danilo Pereira, juntamente com o Sérgio Ramos, supostamente a dupla defensiva, não é, hoje em dia também, Marquinhos e tal, dependendo de quem é que joga, mas pronto, enfim, não tem corrido, não correu muito bem agora, não é, como eu disse há bocado com o Messi, olá, está muito giro este, bem, grandes cromos, isto é cromo duplo ou não? Não, é só um, Tiago Silva e Dudu, isto então foi os prémios do Mundial de Clubs, o Tiago Silva ganhou a bola de dor, o Dudu ganhou a bola de prata, ok, vamos por aqui, temos então aqui, Thomas Müller com o Musial, hoje em dia se calhar, dois dos melhores jogadores do Bayern, claro, e por fim, Minhové e Balanta, olha o Eder Balanta, do Clube Bruges, que coitadinhos, levaram 5 por na pá, realmente, o treinador foi uma vez, completamente, aquele treinador estava a fazer maravilhas, mas foi para o Ajax, se não me engano, e pronto, olha, ele ainda anda aqui, como é óbvio, Zlatan Ibrahimovic, e Olivier Giroud, temos então, Nacho com Rudiger, também temos aqui, mais uma vez, Real Madrid, Karim Benzema, Eden Hazard, Eden Hazard ainda aqui, em sério, e temos então aqui, uma das taças, daquelas do final da cadraneta, isto do Mundial, sub-17 da Índia, foi ganho pela Espanha, não é? A Espanha ganhou sub-17 e sub-20, mas acho que ainda está longe de ganhar um Mundial, mas, se o futuro, continuar a ser tão promissor, como tem sido, não é? Acho que a Espanha pode almejar um Mundialito, nos próximos anos. Temos então aqui, emblema também da Juventus, portanto, vamos pôr aqui, e vamos pôr aqui, assim, ok, ok, vamos lá então, à penúltima, não, ante-penúltima, destes cromos realmente, muito, muito bonitos, já ia rasgando aqui um cromo, melhor rasgar aqui por este lado, exato, já estava aqui quase a fazer a janeira, bem, os brilhantes parecem-me serem em boa quantidade, por isso, não me parecem que sejam raros, mas às vezes, a paninha engana, às vezes, alguns são mais raros que outros, e isso é que é chato. Temos então aqui, Nicolás de la Cruz, e olha o Enzo Pérez, cá está ele, e Santiago Simón, River Plate, temos, cá está, vêm sempre dois duplos aqui, na mesma saqueta, David de Reia, Diogo Daló, Lisandro Martínez, muito bem, temos aqui um, com a Baid Entity, exatamente, eu disse que eram os, eram os apoiantes, neste caso os fãs, não é? Muito fixe, está muito fixe, e vão buscar sempre imagens espetaculares, isto aqui a dizer OM, Olimpíque de Marseille, muito, muito fixe, muito fixe mesmo, está fixe, este é até mercificar aqui, vamos pôr aqui sim, porque acho que até é muito giro, vamos pôr assim, e depois temos, cá está, mais dois, temos até um aqui, então peraí lá, sei o quatro nesta saqueta, ou será que eu já mudei a saqueta, e estou aqui a confundir, mas não, acho que seriam quatro brilhantes, ok, olha cá está eu, Cristiano Ronaldo, ainda aqui, com Marcos Rashford e Jadon Sancho, e depois aqui, Tony Kroos, Luca Modres, e Valverde, curioso não é? É a antiga equipa do Ronaldo, e é outra antiga equipa também do Ronaldo, não é? Enfim, são duas antigas equipas, ai, vamos lá, então à penúltima, e pá, isto agora tem vindo muitos triplos, agora só vem um, finalmente, olha, vai variar um bocadinho, Yanoblac, Jiménez e Molina, temos Club Identity, aqui para o Villarreal, não digo que seja tão impactante, como foi esta do Olimpíaco de Marseille, mas claro, é sempre giro, também aqui, este mar amarelo, o que a equipa é chamada de submarino amarelo, temos então aqui, o equipamento do Tottenham, está fixe, está fixe, exato, estes ficam muito fixos, temos então o Florenzi e o Teo Hernandes, e mais um Club Identity, como podem ver, se vai variando, aqui do Barcelona preferiram colocar a estátua dedicada, então ao falecido Johan Cruyff, muito fixe também, ok, está fixe, está fixe, como podem ver, grande variedade aqui nestes cromos, que é isso que eu gosto de ver nas coisas, não gosto de ver coisas linhares, fáceis, simples, porque é isso, para isso fez uma revista qualquer, algo assim, não, coisas diferentes, tipo, claro, está fixe, temos então o Sudakov, Izubkov, Shakhtar, temos então o Baio, Cissé, Olimpíacos, e é verdade, não saiu nada do Porto, estava-me a lembrar, a abelha com a Aguilera, temos emblema do Olimpíacos, portanto tivemos três emblemas, e por fim Centurione com o Armani, os dois guarda-redes do River Plate, mas pronto, como eu estava a dizer, acabei mesmo agora a dizer, não saiu nada do Porto, infelizmente, para podermos ver, saiu de outras, acho que deve ter sido quase todas as outras equipas, mas pronto, mesmo assim, tivemos bons destaques, tivemos aqui, já agora a destacar, Chrome Cristiano Ronaldo, ainda aqui, claro, uma Chester, esta base, Chrome Base, hoje, pode-se chamar assim, Messi com Neymar, emblema da FIFA, aqui os Clube Identity são muito fixos também, os equipamentos muito fixos, aqui as taças também sempre fixas, emblemas dourados, tudo fixo, coleção espetacular, uma alta das melhores que eu já vi, para ser honesto, acho que aqui sim, a Panini é que mostra todo o seu valor, quando faz mesmo coisas a valer, quem quer que, obviamente que a Panini, acho eu que tem responsáveis, tem equipas, para fazer determinadas coleções, por exemplo, para fazer umas coleções das ligas, foi uma equipa, depois tem outra equipa para fazer estas mais internacionais, se calhar outras para fazer aquelas dedicadas a mundiais europeus, não sei, mas quem quer que faça isto, tem um excelente gosto, aqui se vê a paixão que as editoras podem ter, pelas coleções que fazem, esta sem dúvida alguma, para mim, continua a ser a melhor coleção que a Panini edita, infelizmente não sai por cá, a Panini continua a achar que nós não temos marcado, para receber esta coleção, mas pronto, espero que tenham gostado aqui, sim, já sabe, o vosso gosto é muito importante como sempre, e os vossos comentários, sempre bem-vindos, deixem-te aí, o que é que acharam, aqui desta coleção, se gostariam de fazer, eu acredito que sim, mas se vão fazer, por acaso, ou se já estão a fazer, esta coleção já se viu há algum tempo, eu é que arranjei agora, subscrevam o canal, claro, se ainda não tiverem subscrito, e encontramos até mais vídeos, ok? Fiquem bem, e até à próxima. Tchau!